Estamos de volta! E você aí do outro lado não pode deixar de participar do programa 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do tempero agora que está fazendo o maior sucesso? Eu estou falando de Sazon, você já sabe. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa, nada de ficar cortando cebola, tomate, etc. Tá bom, eu sei. Se é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 34 minutinhos, além de variar e repetir, você ganha prêmios todas as semanas, todas as sextas-feiras. A gente escolhe a foto mais criativa, que preparou o prato mais gostoso e mandou para o telefone 993-29-6085. Você é ganhador do Kit Sazon, pode me buscar sempre na segunda-feira, né? Você vai levar todos os sabores, todos os temperos Sazon, além de um vidro de azeite para fazer aquele tempero gostoso e dar aquele arremate final no prato que você faz aí para a sua família. E no final do mês de agosto, tem um super televisor, 32 polegadas de LED para você ver o programa agora assim no mais alto estilo. Tudo isso, Sazon te proporciona, é muito fácil. Faz a comida, tira a foto com o tempero Sazon na foto, tem que aparecer o tempero que você usou ali na sua refeição e você manda para o 993-29-6085. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é com você. Obrigado, Márcia Lajmar. 11 horas e 35 minutos. Acerte seu relógio com a gente para não perder nenhum detalhe do programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, trazendo hoje informações sobre o Dia Mundial da Fotografia. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Fred Rocha, que parece que entende alguma coisa de fotografia. De vez em quando eu vejo ele clicando ali no celular, fazendo uma selfie. Não sei se esse é um novo padrão de fotografia, é isso mesmo, Fred? Exato, Amaral. Voltamos a falar direto aqui da zona centro-sul da cidade. Nós mostrávamos agora há pouco as máquinas fotográficas antigas aqui. E eu estou aqui com o Jonathan Perroviac, que é o organizador aqui do evento. Eu falei da Semana da Fotografia, que começa hoje aqui no Senac e vai até a próxima sexta-feira. Ele vai explicar um pouquinho, né? Jonathan, de onde foi que surgiu a fotografia, na verdade? Bom, ela é datada de 1800, foi criada pelo Daguer, pelo equipamento chamado Daguer e Óptico. Por isso que foi eleito, como dia 19, foi apresentado oficialmente o equipamento. Agora a gente tem aqui equipamentos bem antigos, né? Tem esta câmera aqui de 1926, né? Isso, em relação à qualidade dela para as câmeras atuais, existem muitas diferenças? Olha, a maior diferença só é que a câmera se tornou digital e eletrônica. Naquela época ela era totalmente analógica, manual. Com questão ótica, quase nenhuma diferença. A qualidade de imagem é praticamente a mesma? Praticamente a mesma. Dominando os três pilares da fotografia, você faz uma foto tão boa quanto uma máquina atual, uma máquina antiga. Agora a gente tem aqui as máquinas profissionais e aqui também os equipamentos amadores, né? No caso dessa Love aqui, foi uma febre nos anos 80, não é isso? Sim, sim. Todo mundo, quando olha a Love, pergunta logo dela se tem ela para mostrar. Que é uma máquina que ela chamou muito a atenção pela facilidade. Ela vinha pronta, você fazia as fotos, levava para revelar e recebia uma nova. Ok. Agora quem vir, quem for participar aqui da Semana da Fotografia, aqui no Senac, vai poder conferir toda essa exposição, além de participar de oficinas e tudo, como é que faz para participar, Jonathan? Bom, as inscrições pelo nosso sistema já encerraram, porém você pode vir, trazer seu quilo de alimento, né? Que vai ajudar uma instituição de caridade e entrar numa fila de espera, né? Porque sempre tem uma desistência ou outra durante o evento. Tem programação hoje à tarde, né? Já? Tem, começa às 14h e vai até às 22h, vai ser nos três dias nesses horários, oficinas e palestras. Ok. Então, olha, as inscrições pela internet que estavam sendo realizadas já foram esgotadas as vagas. Então, você que gosta de fotografia, que tem interesse em participar dessa semana da fotografia aqui no Senac, você pode vir até aqui e, de repente, aí contar com a desistência de alguém, alguém que não tenha vindo aqui e não esqueça do alimento não perecível que é preciso trazer. Daqui a pouco nós vamos conversar também com a professora Sarah Alencar, que vai falar um pouco aí sobre o que ela vai ministrar aqui. sobre fotografia gastronômica. Ou seja, você que tem interesse aí, conhecer um pouco, dicas de como fotografar ali, toda aquela comida, aquela coisa legal, você fique atento aí. Também nós vamos mostrar a exposição de fotografias em relação aqui à Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil. Há pouco nós começamos de lá. tudo isso daqui a pouquinho. Volto com você, Amaral Augusto. Obrigado, Fred. Primeiras informações do nosso link ao vivo de hoje, homenageando o Dia Internacional da Fotografia, trazendo as informações direto do Senac, que tem um dos cursos de fotografia mais importantes aqui da capital. E aí, o nosso repórter cinematográfico, quem é que está hoje no link, diretor? Mostrando aí para a gente as imagens da evolução da câmera fotográfica até a câmera que chega em seu status de sensor digital, com todas as modificações tecnológicas, e que dão para a gente aí a possibilidade de tirar fotos instantâneas, sem a necessidade de ficar revelando o filme como era antigamente. Isso é muito importante. Alavancou, aliás, o mercado de fotografia mundial. E está aí o nosso repórter cinematográfico. Quem é que está do outro lado lá, diretor? Qual o repórter cinematográfico? O Gato Júnior mostrando aí para a gente o detalhe dessa evolução. Olha a maquininha Love ali. Márcia Lasmar fez muita foto de Love, hein? Que triste! Ela vinha com um quadradinho em cima de flash ali, só quatro flashes. Então você tinha que economizar as fotos para de noite. Não tira de noite, não. Tira só durante o dia, porque de noite só dava para tirar até quatro fotos. É impressionante como a gente vê esse poder de registrar o tempo, que é o poder que tem a máquina fotográfica, e que hoje foi completamente adaptada aos nossos celulares, e que hoje a gente faz tantas fotos por aí, onde quer que a gente vá, todas as redes sociais são baseadas aí em fotografias, em registro de imagens. É assim que a gente se comunica, é assim que a gente mantém viva em sociedade as nossas relações. Tanto as relações de amizade, as relações de nosso casamento, namoro, tudo isso é a nossa história registrada em uma imagem, que é a que a máquina fotográfica faz. Eu acho que é um dia que tem que ser comemorado, é um dia mundial, diga-se de passagem, é um dia que tem que ser comemorado, sim, por todo mundo, por Amaral Augusto, que é apaixonado por imagem, né, Amaral? Eu já sei, a gente sabe aqui. O meu marido também comprou uma máquina estupenda, eu quero só ver que resultado que vai ser, hein? Todo mundo aí que gosta de registrar esses momentos maravilhosos na vida de todo mundo. E, Amaral, eu acho que para ser fotógrafo tem que ter feeling, né? É só treino ou tem que ter um dom, tem que ter um feeling? Porque tem fotografia que só o olho do cabra que enxerga e consegue fazer uma arte estupenda. É isso mesmo, Amaral? A gente costuma dizer que a fotografia é a escrita das luzes, né? Você precisa de luz para fazer a foto e captar aquele momento, aquela cena, aquela ação, aquele momento histórico, né? Dentre todas as modalidades da fotografia, uma que me encanta é a fotografia documental. E ela, para mim, é sensacional, porque no momento em que a gente vai estudando sobre ela, você verifica como o fotógrafo é importante para esses registros históricos ao longo da evolução da sociedade. Isso é muito interessante, ter esse olhar diferenciado do mundo, das coisas, enfim, da natureza. Tem a fotografia de natureza também, que é excelente. Aqui na nossa região, a observação é difícil, por isso é complicado você fazer esse tipo de fotografia, mas o fotógrafo consegue, consegue exatamente por ter esse olhar diferenciado, esse olhar muito complexo das coisas que a gente acaba passando, vendo todos os dias e não enxerga da maneira como o fotógrafo vê. Essa é que é a verdade. São 11 horas e 42 minutos, depois a gente volta a falar sobre fotografia nesse Dia Internacional, dedicado aos fotógrafos e à fotografia. São 11 horas e 42 minutos, o relógio não vira, mas a gente traz informações, aliás, informações importantes, que dizem respeito, Márcia Lasmar, à venda de produtos vencidos. Pois é, Amara, uma distribuidora teve pelo menos uma tonelada de alimentos vencidos, apreendida. Veja você a gravidade. Por que é tão importante essas atuações, essas fiscalizações e principalmente essas apreensões? É muito comum que a gente, na correria do dia a dia, quando vai lá comprar coisa, acaba não vendo a data de validade. É responsabilidade quem trabalha com o produto, colocar na prateleira o produto dentro da validade. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Os fiscais da Vigilância Sanitária chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. Hambúrgueres, polpas de frutas e flocos de batata estavam com os prazos de validade vencidos há três anos. Um produto como esse, ele configura um risco sanitário, podendo causar uma chamada DTA, que é a doença transvestida por alimentos. Causa um certo espanto, até para nós fiscais, essa questão do lapso temporal. Nós já estamos em 2015 e a gente percebe que existe um armazenamento de produtos vencidos desde 2012. A mercadoria ia ser utilizada por lanchonetes aqui da capital. O proprietário do galpão não foi localizado pela Vigilância Sanitária. A matriz da distribuidora fica em Santa Catarina. Ao todo, uma tonelada de produtos foi apreendida. O estabelecimento foi autuado por armazenar alimentos vencidos e por não ter a licença sanitária. A distribuidora foi interditada. As infrações são consideradas graves e as multas podem chegar até 30 mil reais. Todos os produtos vão ser levados para o aterro sanitário. Imagina só que irresponsabilidade. Imagina o que a gente traz aqui. Comida é vida. Comida é vida. Eles estão brincando com a vida das pessoas. Alimentos vencidos desde 2012. Vai para uma lanchonete, você come ali o hambúrguer, come o x-salada, o x-tudo. Eu sou apaixonada, diga-se de passagem. Há muito tempo que não como, mas sou apaixonada. E não sabe que ali dentro tem uma carne vencida. Você vê a gravidade da situação, os micro-organismos que se desenvolvem ali depois do passar do tempo, com o passar do tempo, que podem levar à morte. A gente acabou de trazer aí essa semana uma série de pessoas que passaram mal por causa de ingestão de alimentos lá em Parintins. 40 pessoas. Imagina só como a preocupação com os alimentos, a preocupação com a armazenagem desses alimentos e com a data de validade é extremamente importante, Amaral. Que irresponsabilidade que a gente traz aqui, mostra aqui no programa agora, Amaral. Se procurar, vai achar mais distribuidora, mal intencionada, que vende produto estragado. Observe bem o que eu estou falando. Vende produto estragado. E se vende é porque tem quem compre. Tem lanchonete que está vendendo produto estragado e sabe disso. Sabe porque compra mais barato. E empurra para o consumidor um risco, um veneno. Um risco enorme da pessoa que comeu o hambúrguer estragado morrer. E aí não saber nem do que morreu. Essa aqui é a verdade. Ah, morreu de outra coisa. Mas não sabe. Foi daquele maldito hambúrguer estragado que desde 2012 está vencido, mas que está no galpão. No galpão de uma distribuidora. Essa distribuidora aqui, vamos respeitar, né? Tem uma sede lá em Santa Catarina, vem vender lixo aqui no Amazonas. Tinha que ser banida. Essa aqui é a verdade. Tinha que ser banida do mercado amazonense porque não dá para admitir esse tipo de empresa atuando no nosso comércio local. E volto a dizer, tem mais. Se for procurar, tem mais. Gente vendendo lixo embalado de produto. Essa é que é a grande verdade. Vamos em frente, Marcelo Asmar. Amaral, eu falei ainda há pouco de Parintins. A gente vai voltar agora, vai falar com o Tadeu de Souza lá em Parintins, nos estúdios da TV em Tempo em Parintins. Ele traz um destaque policial. Vai dizer para a gente como é que está o trabalho da polícia lá na ilha. Vamos lá, Tadeu de Souza. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Alô, amigos do Agora, o programa da comunidade. Márcia e Amaral, nosso destaque é policial. Agora há pouco, o delegado Bruno Fraga apresentou um jovem de 18 anos que vinha sendo procurado pela polícia. Ele é acusado de um homicídio que aconteceu aqui no município de Parintins com requintes de brutalidade. O crime aconteceu no mês de junho. Na tela do Agora. O jovem Mancuso Gama da Silva, 18 anos, foi apresentado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia na manhã desta quarta-feira por uma guarnição da Polícia Militar. Ele e o menor de 17 anos são acusados de assassinar com requinte de crueldade o pescador Jocenilso Santos Pereira, crime ocorrido no dia 26 de junho deste ano. O crime teria sido motivado por dinheiro, pois, segundo informações da família, a vítima havia recebido cerca de R$ 12 mil da venda de pescado. Os delegados Bruno Fraga e Reinaldo Figueira investigam o caso e, por enquanto, preferem não dar declarações até que o inquérito seja concluído. A polícia de Parintins está em busca do menor de 17 anos. Uma outra informação aqui de Parintins, Amaral, é que a polícia está investigando um arrombamento que aconteceu no escritório central do Boi Bumbá Caprichoso. Os detalhes desta informação logo mais no Jornal em Tempo. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Acho difícil não ter, Tadeu, um menor envolvido nesse arrombamento que você vai trazer detalhes no nosso Jornal às 6h15. Mas aqui a gente tem algo que é inusitado quando o assunto é Parintins. Esse rapaz é maior de idade e, geralmente, quando mostramos esse tipo de crime, tem menor envolvido. O menor continua foragido. É um adolescente em conflito com a lei. E em Parintins isso é tão comum, mas tão comum que parece que o pessoal está se acostumando. Parece que o poder público está se habituando a ver menor delinquindo, a ver menor cometendo crime. E não tem que ser desse jeito. A gente não pode se conformar com isso. A Prefeitura de Parintins precisa, de alguma forma, mobilizar as forças por meio de um projeto social que tenha o envolvimento desses jovens em algum tipo de atividade para não deixá-los nas ruas como vem acontecendo. E, dessa maneira, a gente vai continuar vendo, infelizmente, jovem comandando o crime em Parintins, seja na sede do município ou na zona rural. Tem que agir, tem que fazer alguma coisa, Prefeito de Parintins. Junto, firma um convênio com o governo do Estado. Faz alguma coisa. Já tem anos que eu falo isso aqui e, até hoje, não tive a felicidade de divulgar aqui, no programa Agora, um projeto social dentro de Parintins que mobilize a juventude para fazer o bem. Se não fizer isso, volto a dizer, vamos continuar desembolsando muito dinheiro para colocar jovem em medida sócio-educativa. Marcia Lasmar. São 11 horas e 49 minutos, Amaral. Eu gosto dessa freadinha aí que o Ricardinho dá, que é o sinal que a gente vai mudar de assunto, vai falar de coisa bem legal, a gente vai mudar rapidinho. E você que está aí do outro lado, sabe aquela caderneta? Que antigamente, na taberna, a gente fazia a caderneta do mês para pagar as contas, hoje não tem mais caderneta, né? Mas tem a caderneta do Segredo do Cofre. Está no ar o Segredo do Cofre? O número é 3307-3954. Esse é o número para você ligar e participar do Segredo do Cofre que está aqui. Tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que fica na rua Leu Vigil do Coelho, lá no centro da cidade. Faz orçamento grátis do seu tablet, smartphone, seu telefone que está com aquele problema lá e você não sabe como resolver e está com medo de ir em outra assistência técnica. Eu vou te cobrar orçamento, não se preocupa que lá no Bruno Celular tem orçamento grátis do pessoal especializado, assistência técnica de primeira linha, viu? 3307-3954 é o telefone para contato para você participar do Segredo do Cofre. A gente vai lá para o Monte Sinai, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Atenda animado para o diretor da dica. Alô? Agora! Agora! Uhul! Consegui! Nossa, consegui! Legal! Foi bom! Olha a criatividade! Como é que é teu nome? Uhul! Eu ajudo! É nóis! Como? É o Marcos de Mela, aqui no Monte Sinai. Tudo bom, Marcos? Tudo bem? Tudo, melhor que não. Diretor, quero uma dica especial para ele porque ele atendeu logo e agora! Entendeu agora? Dando aquele som ali, show de bola e com todo mundo comemorando. Olha só, Mário. É Mário ou Marcos? Desculpa. É Marlisson. Marlisson, nenhum nem outro. É Marlisson. Marlisson não tem o número 3 e ontem uma das participantes passou perto. A idade disse que ela passou rastando aí, viu? Saiu toda ralada daqui. É ímpar, par, par e ímpar. São quatro números, eles não se repetem. Primeiro o número é ímpar, depois vem um par, outro par, outro ímpar. Não tem o número 3. Ok, Marlisson? Marlisson, você ainda está entre nós? Estou, estou. Pode dizer. Pode falar já? Pode. Sete e quatro. Como? Sete e quatro. Sete e quatro. Cinco. Mais um número. E um. Qual é o último? Poxa vida, Marlisson. Marlisson, ímpar, par, par e ímpar. Mas obrigada pela participação, viu, Marlisson? A gente sai lá do Monte Sinai e vai lá para a raiz. Atende o telefone animado, hein? Alô? Alô? Oi. Oi. Oi, Marcia. Quem está aí gritando? É o esposo. O esposo? Está animado aí. Como é teu nome? Sanderly. Sanderly, como é o nome do esposo? Vironilson. Vironilson. Gostei da animação aí, Vironilson. Vamos lá, diretor. Dá uma dica para o Sanderly. Presta atenção. O primeiro número. O primeiro número ímpar. Não é o número cinco. E já disse que não tem o número três ali para o Marlisson que ligou ainda há pouco. Ouviu, Sanderly? Está ouvindo aí? Ouvi. Diminui o volume do televisor. Eronildo, pelo amor de Deus. Diminui o volume do televisor aí, Eronildo. Depois tu vê o problema pela internet. Não tem problema não. Vamos lá, Sanderly. É contigo. Diz para mim quatro números. O primeiro número não é cinco. Vamos lá. Nove. Meia. 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 Quatro. Quatro. Sete. Sete. Atenção. Meia. Meia. Meia namoro. Meia. E eu já sabia essa combinação, ainda me segurei. É um oferecimento da Bru no celular. E olha aqui. Sandeli, você está aí? Estou, estou. Está aqui o teu tablet, Sandeli. Está lacradinho, olha aqui. Filhote, você ganhou o tablet. Quem foi que ganhou? Não vai abrir, Macê. Não vai abrir, Macê. Deixa aqui. É teu, filhote, é teu. Sandeli, traz o filhão. Qual é o nome do filho? Gabriel. Gabriel, põe o Gabriel na linha aí. Põe o Gabriel. Só um pouquinho. Um oferecimento da Bru no celular, esse Galaxy Tab aqui, saiu para o Gabriel, lá da Raiz, filho do Sandeli. Alô? Oi, Gabriel. Oi. Tudo bem, Gabriel? Tudo. É para ti esse tablet? É. O que você vai fazer com ele? Ligar. Vai ligar? Vai estudar também, fazer pesquisa. Vai brincar, Marcelo. Vai brincar, né? Vai jogar videogame. Vai jogar videogame. Vai estudar também, Amaral. Fazer pesquisa, né, Gabriel? Que conversa fiada. Gabriel, amanhã, junto com a Sandeli aqui no programa, ok? O programa amanhã começa às 11 horas. Esteja aqui às 10h30. Beleza, Sandeli? Traz ironiudo também, tá bom? Já está falando com a produção. 11 horas e 55 minutos, nosso tablet com oferecimento da Bru no celular. Corre de novo, Marcelo. Saiu para a Raiz. Corre de novo. Não me tenta, Mara. Solta a sirene aí. Intervalo. Agora, daqui a pouco, a gente volta com mais informação e comunidade e a apresentadora maratonista do Amazonas. Vai lá. Vai para o intervalo. 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 Intervalo.